Vamos continuar nossa análise aí, claro, do texto da Eliane Dias, do Distrito Federal. Vamos continuar naquela parte do paráfrica que a gente parou ali direitinho. Lembrando, a gente vai retomar a parte do tema, você se lembra, né? A importância do planejamento estratégico, tático e operacional para o sucesso da Copa de 2014 aqui no Brasil. O tema é esse, o assunto fala exatamente, pontuando sobre a relevância dessa forma de planejamento. O técnico, o cargo é técnico de apoio especializado na área administrativa, então você já sabe aí, muita água rolando em relação a essa prova. Vamos embora, vamos continuar, deixa aí, acompanha. Bom, ele está colocando aqui, não é um planejamento tático, nós já vimos essa necessidade da ligação aqui, vamos avançar, olha só, as parágrafas finais. A falta de planejamento, olha só, desde o primeiro momento, né? Ela apresenta, diz que realmente é importante, apresenta o planejamento como algo que é sinônimo de olhar para o futuro, que realmente é importante para isso aí, para se atingir objetivos e metas que se estabelecem, ok? Fala sobre o papel de cada um desses planejamentos dentro dessa ótica aí, do alcance de metas, aí pronto, na linha 20 ela começa. Ó, aqui, por outro lado, mais uma falta de conexão, está vendo aí? Então ela coloca aqui, ó, médio prazo nesse planejamento que os programas e ações são detalhados e desenvolvidos, já o operacional faz isso e tal quando a Copa estiver acontecendo, ok? Na mudança de parágrafo, da linha 19 para a linha 20, teria sido importante, teria sido realmente essencial, a banca também não observou isso, né? Teria sido importante que a candidata tivesse, por exemplo, colocado mais um elemento aqui, mais um articulador, mais um operador argumentativo. Então, por exemplo, né? Por outro lado, a falta de planejamento paralelamente, a falta de planejamento de um evento como a Copa do Mundo, é algo preocupante, pois pode comprometer a credibilidade do país, além de decretar o fracasso do evento. Isso sem falar nos prejuízos de tempo e dinheiro, na insatisfação dos torcedores que esperam ter na Copa do Mundo um grande espetáculo e na vergonha nacional de não conseguir realizar o planejamento de um mundial. Planejamento não, conseguir realizar o evento, né? De um campeonato mundial. Olha só, mais um problema de estrutura identificado no texto. Nesse problema de estrutura, pode observar, existem seis linhas. Olha só, gente, uma frase formada por seis linhas. Está vendo aí? Então, isso não pode acontecer, tá? A falta de planejamento de um evento como a Copa do Mundo é algo preocupante, pois pode comprometer a credibilidade do país, além de decretar o fracasso do evento. Ponto. Aqui seria um ponto final. Então, veja que em nada o texto seria prejudicado, em nada. O fracasso do evento, ponto. Isso, letra maiúscula. Isso sem falar nos prejuízos de tempo e dinheiro, na insatisfação dos torcedores, né? Bem como na insatisfação dos torcedores que esperam ter na Copa do Mundo um grande espetáculo. Além disso, é preciso que se considere, né? Mais um ponto aqui, se for o caso. Está vendo aí? Mas pelo menos um ponto final, gente. O parágrafo de desenvolvimento formado por uma frase só, já falamos que não é adequado, não é apropriado, de forma alguma. Uma única frase, uma frase com seis linhas, certamente o texto teria sido penalizado aí por objetividade. Falta de objetividade ou falta de concisão. Percebeu? Seis linhas para uma frase, muita coisa. Marcelo, mas qual é o limite de linhas, assim? Como é que eu posso trabalhar esse limite de linhas de maneira mais adequada para uma formata de dissertação? Cada frase teria, no máximo, três linhas. Quatro, assim, já, né? Começando a se preocupar com a questão da concisão. Está certo? Então você coloca uma frase aí com três linhas, nós exemplificamos, colocamos aí a divisão exatamente no isso. Você coloca uma letra maiúscula, uma letra maiúscula aí, e não haveria nenhum prejuízo à construção do texto, ao aspecto sintático. Percebeu? Teria sido mais adequado aí. Está certo? Beleza? Vamos lá, continuando. Então, a falta de planejamento. Vamos voltar para o texto. Olha só. No texto eles falam, né? Atraso na criação e na aprovação, planejamento, o pessoal está preocupado. Segundo os representantes, esses atrasos podem gerar prejuízo de tempo e dinheiro. Ela citou na redação dela, está vendo aí? A questão do prejuízo de tempo e dinheiro, o texto motivador fala. Aí ela aproveitou de alguma forma e fez a referência à questão de tempo e dinheiro aqui. Sem falar nos prejuízo de tempo e dinheiro, na insatisfação dos torcedores, olha só. Marcelo, e pode, gente. Ela não simplesmente transcreveu isso. Sem falar nos prejuízo de tempo e dinheiro. Ela acrescentou informações, insatisfação dos torcedores, que deu para disfarçar bem essa história dessa copiada e ficou muito bem contextualizado aqui. Percebeu? Então, você nota que, de alguma forma, houve o cuidado para que essa estrutura, para que o uso dessa informação não tivesse realmente prejuízo ou não conotasse cópia ilegal em relação ao texto aí. Está certo, gente? Vamos lá. Na insatisfação dos torcedores, que esperam ter na Copa do Mundo um grande espetáculo e na vergonha nacional. Veja como está longo, né? Sem falar nos prejuízos, na insatisfação e na vergonha nacional de não ter conseguido. Certo? Beleza. Portanto, olha só. O último parágrafo não é proibido, claro, a gente já sabe que não é vedado ao candidato iniciar o parágrafo com uma expressão tipo portanto, a exemplo de portanto. Mas, como é o último parágrafo, dentro do exposto, isso aqui já seria suficiente. Percebeu? Portanto, dentro do exposto, para que o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil seja garantido, cabem ao governo e aos organizadores. Pessoal, olha só. Cabe ao governo tal, o planejamento abrangente, articulado e completo, para que a Copa do Mundo... Cabe e não. Cabe. Erro de concordância aqui. Está vendo aí? Cabe ao governo, aos organizadores, o planejamento abrangente. O sujeito está aqui, olha. O planejamento abrangente, tá lá lá, cabe a eles. Está vendo aí? Completo para que a Copa do Mundo seja, de fato, um grande espetáculo. Está vendo aí? Então, no começo, ela abriu o texto. Para que o sucesso e tal seja garantido, é necessário que haja planejamento e tal, aquela coisa toda. Para que o sucesso seja garantido. Está vendo aí? Ela falou para o sucesso e depois terminou o texto com para o sucesso seja garantido. Está vendo aí? Então, o mais importante, ela retomou, tentou retomar, claro, o assunto-chave, esse aqui é o espelho, olha aqui, a importância e tal para o sucesso. Se o título propôs isso, ela abriu a redação com essa frase, com essa palavra aqui, sugerindo a análise disso, e depois ela fecha a redação novamente com essa mesma estrutura. Está vendo aí? Certo? Portanto, dentro do exposto para que o sucesso da Copa do Mundo tal, tal, aqui uma rasurazinha, mas depois ela colocou maiúsculo, consertou, nesse contexto aqui, tudo caminhando. E aí? Bom, concluímos a análise aí da redação da Helene Dias do Distrito Federal sobre a prova, em relação à prova do Ministério Público de 2010. Que nota você daria nesse texto? E aí? É bom, tá, fechado então? Vamos ver então qual foi a nota, qual foi o critério avaliativo da banca, do CESP, em relação ao texto dela? Vamos dar uma sacada? É importante lembrar que neste mesmo ano, muita gente zerou a prova, várias pessoas fugiram ao tema, foram realmente de textos incompletos. Esse fenômeno de fuga ao tema interfere muito na correção, tá? A correção tem certos caracteres subjetivos, tem um pouco de subjetividade, mas mesmo nessa subjetividade, quando um cara da banca percebe que tem muita gente tomando zero, ou baixando muita nota porque não especificou os planejamentos estratégicos, tático e operacional, então quando ele percebe um texto que de repente fala sobre estratégia operacional, fala um pouco sobre eles, conceitua e depois fala sobre sucesso, o sucesso está bem dentro do tema, seguramente isso ajudou muito a redação a dar uma levantada. Então muitos dos erros que nós apontamos aí, seguramente foram até desconsiderados por parte da banca. Então a gente observou que o texto poderia ser mais propositivo, poderia ser mais argumentativo em alguns aspectos, a questão das conexões entre os parágrafos, por sua vez, entretanto, por outro lado, paralelamente, você poderia usar mais articuladores, nesse ponto aí o texto poderia ficar ainda melhor. Mas olha só, a banca fez assim, ressalvas plenas a isso, em relação ao texto aí, o texto foi muito bem conceituado. Já deu a sua nota aí? Quer ver o que foi que a banca fez? Quer dar uma sacada? Vamos dar uma olhada aí? É só acompanhar. Olha só a nota dada pela banca. Vamos para o espelho de prova agora? Na FCC você tem aqui embaixo, no CESP não, eles botam realmente o espelho de prova, você tem acesso a esse espelho aqui de correção. A letra está pequena, a gente vai tentar ver se melhora aqui para você visualizar, mas a gente vai visualizar por partes, está certo? Manuel, vamos ver como é que está essa leitura aí. Está legal? Que bom, eu pensava que não ia dar para ver não. Olha só gente, prova do Ministério Público da União, está vendo aí o CESP bem organizadinho? Eu acho que aqui já vai dar para a gente rabiscar, porque isso aqui é PDF mesmo, não é espelho não, vamos ver se é escaneado, não é o texto escaneado. Vamos ver, Ministério Público da União, isso, agora a gente vai rabiscar à vontade. Olha só, maravilha, o famoso MPO. Gente, olha só, nossa querida Eliane aí, agora você está sabendo quem foi que nos fez esse préstimo aí, Eliane Pereira da Silva, muito obrigado de novo aí, pelo extremo carinho, pela grande gentileza, para a gente exaltar também aí para todo o Brasil a sua competência, né? O texto bem escrito, para servir de exemplo aí, e para mostrar de que forma o CESP realmente avaliou esse texto, que você consiga dar boas lições também para os nossos amigos aí que estão nos assistindo, do Iapoca e do Chuí, né? De todas as partes do Brasil, em todas as regiões. Muito obrigado pela sua grande colaboração, Eliane, obrigado mesmo, hein? Vamos lá, continuando, acompanhe. Olha só. Discursiva Cargo 46, ele identifica o cargo aqui, está vendo aí? Tudo certinho, tudo tranquilo. Aspectos macroestruturais. Pessoal, a macroestrutura, nós já vimos nos editais do CESP, né? Falam exatamente sobre a progressividade textual, coesão e coerência, qualidade da argumentação, relevância das informações apresentadas, coisas desse tipo aí, está certo? Então, quando a gente fala em macroestrutura, a apresentação textual, você vai ver cada um desses itens. Vamos dar uma sacada? Veja aí. Olha só. Bom, o CESP destacou esses pontos, olha. Apresentação e estrutura textual. Legibilidade, está vendo? O CESP dá nota para isso. Se for um texto organizado, legível, você já tem uma pontuação melhor. Respeito às margens, indicação de parágrafos, tudo certinho. Pode observar que ela fez tudo isso aí. Deixa eu fechar. Deixe-me fechar a prova. Vamos lá. Olha só. Então, você tem aqui, tranquilamente, a indicação dos parágrafos, a margenzinha toda bonitinha. Um parágrafo começando embaixo do outro, está vendo aqui? Essa margem tem que ser preservada. Tudo bonitinho, tudo bonitinho, está vendo? Bem alinhadinho o texto, a margem aqui de um dedinho, um pouco mais de um dedo, né? Você tem aqui nesse contexto. Aqui você também tem, ó, tudo certinho, bem alinhado, está vendo aí? A letra legível, tudo certinho, sem rasuras, ó. Muito cuidado aí para passar limpo, tudo certinho. Então, foi um texto bem pontuado, olha só. Olha só o que eles fizeram aqui. Então, na indicação, indicação de parágrafos, de zero a um ponto. Olha só. Um pontinho. A nota dela, um ponto. Então, nota máxima no quesito, realmente, apresentação, legibilidade, ela tirou a nota máxima. Está vendo aí? Beleza? Vamos lá. Desenvolvimento do tema. Este é o segundo tópico. No desenvolvimento, ó, ele destrincha aqui em três aspectos de abordagem, em três formas. Então, veja. A importância do planejamento estratégico para o sucesso. Depois, a importância do planejamento tático para o sucesso e a importância do planejamento operacional. Está vendo aí? Então, na verdade, o que a banca levou em consideração para avaliar o candidato foi a importância deste, deste e deste. Então, nestes três elementos aqui, de que forma eles vão contribuir de maneira importante e tal para que a Copa realmente seja um sucesso. Está vendo aí? Para o sucesso do evento, para o sucesso daqui. Então, ó, ela falou, pessoal, na importância do planejamento estratégico. Falou ou não? Falou. Disse que ele era de longo prazo. Disse que isso aqui era importante para evitar custos adicionais e tal, prejuízos. Ela realmente disse o porquê. Mostrou o vazio para não passar vergonha. O tático. Pessoal, no tático, ela falou. É de médio prazo. Isso aqui é importante porque integra o planejamento estratégico. Ela interrelacionou isso aqui. Para observar, lembra que ela não detalhou o planejamento tático. Em que aspecto ele seria importante? Ela não entrou naquele mérito. Não, mas o planejamento tático é importante porque por conta disso, disso e disso, ele contribui para isso. Mas disse, é importante para a consecução dos objetivos e tal e faz parte do planejamento estratégico. Ela, pelo menos, pontuou. Está tranquilo. Três pontinhas. Veja aí. Olha só. A banca pontuou tranquilamente. Diz ela a 3,3. Operacional. Ela fez uma menção rápida para quando a venda estivesse acontecendo. Lembra? Vamos relembrar aqui. Olha só. Ela menciona aqui o planejamento estratégico. Diz o porquê é importante. É importante porque se definem essas coisas. Então, ela disse o porquê é importante. Planejamento estratégico para a Copa. Pode proporcionar uma visão geral, engloba os objetivos e as métodos, os responsáveis das ações, a definição de orçamento para suportar. Ela deixou claro o porquê é importante. Está vendo aí? Foi bem legal. Agora, claro. No tático operacional, o tático é parte do estratégico, está revisando o médio prazo. É nesse planejamento que os programas e ações são detalhados e desenvolvidos. Está vendo aí? Está muito claro. No planejamento tático, você tem os programas e as ações. Já no operacional, é aquele previsto para o momento do evento. É de curto prazo, seus objetivos são alcançados à medida que a Copa estiver acontecendo. Então, em um parágrafo, ela conseguiu resumir especificamente todas as funções de cada um desses planejamentos e o seu papel devidamente cumprido aí. Foi legal? Vamos continuar. Acompanhe. Olha aí. Está vendo? Então, a banca pontuou, mais uma vez, em três pontos. De zero a três, nota máxima. Então, ela tirou a nota máxima no aspecto macroestrutural. Nota máxima aqui em relação à legibilidade, indicação à imagem. Nota máxima em relação ao desenvolvimento do tema. Tranquilo. Isso aqui em relação à macroestrutura. O SESP corrige nesse critério aí. E os aspectos microestruturais? Olha que interessante. Pessoal, o SESP analisa linha por linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Não é interessante? Então, você tem na microestrutura, lembrando, são aspectos gramaticais. O que ele chama aqui de microestrutura, aspectos microestruturais, são aspectos relacionados à gramática normativa. Pontuação, sintaxe, acentuação, ortografia, essas coisas. Vamos lá, vamos ver então os erros. Veja aí. Olha só. Grafia e acentuação é um dos itens. Nenhum erro de grafia e acentuação em relação à estrutura dela aí, tranquilo. Uma boa. Tá. Em relação ao erro de morfo, sintaxe, regência, concordância, houve erros. Lembra que a gente viu? Então, dois erros na linha 2. Vamos ver que erros foram esses. Olha aqui, ó. Para que o sucesso da Copa do Mundo seja garantido, vírgula. O primeiro erro aqui foi a pontuação, foi a vírgula aqui. Tá vendo? Tá vendo? Então, para que o sucesso da realização da Copa do Mundo no Brasil seja garantido, vírgula, é necessário que o governo e todos os responsáveis pela organização desse evento. Eu estou tentando ver qual foi o segundo erro aqui. Foram dois erros de sintaxe e morfo sintaxe que a banca indicou, né? Morfo sintaxe, dois erros na linha 2. Um erro na linha 7 e um erro na linha 12. Vamos tentar passar esses erros aí. Na linha 2, eu só estou localizando um. Vamos lá. Para que o sucesso do Brasil seja garantido, vírgula, erro de vírgula aqui, é necessário que o governo e todos os responsáveis pela organização considerem a importância do planejamento desse clássico mundial. Não estou vendo nenhum outro erro aqui, tá? Marcelo, mas eu não poderia ter que o governo, vírgula, e todos os responsáveis, vírgula? Não, gente, porque aqui eu tenho o verbo no plural. Vamos lá, então, ouve aí. Paciência, né? Recurso, né? Olha só. Na linha 7, mais um erro de morfo sintaxe. Marcelo, como assim é morfo sintaxe? Pontuação, concordância, regência, crase e colocação de pronome. Na linha 7 foi apontado mais um erro de morfo sintaxe. Vamos ver? Olha só. Planejar, estabelecer, olhar para o futuro e estabelecer... Bom, pode ter sido aqui divisão silábica. Vamos ver? É olhar para o futuro e estabelecer programas e ações necessárias para atingir. Bom, aqui ela pode ter considerado ações necessárias. Os programas... Tá vendo aí? E as ações necessárias. Então, os programas necessários e as ações necessárias. Mas aqui ela concordou com o mais próximo. Além disso, o erro de separado de divisão silábica. Aqui o erro... O erro não. A opção de concordância com o mais próximo. E aqui os objetivos e as metas. Questão de paralelismo sintático aqui. Certo? Três observações. Só notaram uma. Ótimo. Vamos lá. Na linha 12. Eles fizeram uma consideração em morfo sintaxe. Vamos ver? Qual foi a consideração da linha 12 em morfo sintaxe? Bem como a definição do orçamento para suportar os gastos e os investimentos. É considerado longo prazo. Gente, ó. Erro mesmo aqui, né? Bem como a definição do orçamento. A vírgula aqui é facultativa. Então, não é erro. A fim de suportar oração subordinada do verbal final. A vírgula aqui é facultativa. Não é erro. E os gastos e os investimentos. Houve quebra de paralelismo aqui. Então, são uma observação facultativa e uma observação em que poderia ter sido utilizado aqui o artigo também, né? Poderia ter sido utilizado o artigo. Os gastos e os investimentos. Tá? Beleza. E aqui mais um erro de divisão silábica na linha 13. De separação silábica. Vamos lá. Sabe lá o que a banca apontou. Linha 15. Um erro também de morfo sintaxe na linha 15. Vamos lá? Bom, começa com o erro de divisão silábica. Repetição desnecessária do IFE, né? Estabelece uma visão de médio prazo. É nesse planejamento que os programas e as ações... Eu acho que ele está computando como paralelismo, viu, Helene? Eu acho que é questão do paralelismo sintático aqui. Porque toda vez que você deixa de colocar pelos programas e pelas ações... Tá vendo aqui? Na linha 11 ele apontou o paralelismo? Vamos ver. Não, na linha 11 ele não apontou nada. Tá vendo? Interessante, né? Então, os responsáveis pelos programas e pelas ações... Tem que ter o pelas aqui. Não tem preposição? Tá vendo aí? Os responsáveis por programas e ações ou pelos programas e pelas ações. Então, vamos lá. Divisão silábica aqui. Desseproximadamente que os programas e as ações. Paralelismo. Mais uma consideração, mais uma observação. 18, linha 1. Vamos lá. Vamos ver o que ele localizou na linha 1 aí como problema. 18. Pois seus objetivos são alcançados à medida que... Tranquilo. Erro, né? Acento grave aqui na expressão à medida que... Você tem um erro aqui. Ok. Até aí, tranquilo, o erro do acento. Nas linhas 21 e 22, apontaram-se dois erros aí. Dois erros nas linhas 21 e 22. Vamos dar uma sacada. 21. A falta de planejamento de um evento como a Copa do Mundo é algo preocupante, pois pode comprometer a credibilidade do país, vírgula, além de... Está certo? Aqui seria o erro de pontuação. Além de decretar o fracasso do evento. E isso sem falar nos prejuízos de tempo e dinheiro. Aqui, claro, haveria realmente um erro, o uso inadequado da vírgula, porque o período ficou longo, né? Então, seria realmente um ponto final aqui e letra maiúscula. Pode ter sido isso que eles observaram aí na linha 22. Bora lá. Linhas 27 e 29, dois erros. Vamos lá? 27 e 29. Portanto, diz a disposto, para que o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil seja garantido, cabe... Ok. Aqui está certinho. Já vimos. O erro de concordância realmente verbal aqui. Ao governo, aos organizadores, o planejamento abrangente, articulado e completo, para que a Copa do Mundo... Olha só. Erro de pontuação. Para que a Copa do Mundo, essa vírgula, não deveria estar aqui. Para que a Copa seja vírgula, de fato, outro erro aqui. Essa vírgula tem que ser deslocada para cá. Ele só computou como um erro, hein? Legal, hein? Para que a Copa do Mundo 2014 seja, de fato, um grande espetáculo. Está vendo aí? O de fato é que estaria entre vírgulas aqui e não o restante. Percebeu? Tranquilo? É isso aí. Devidamente analisado. Já vimos os erros na macro e na microestrutura do texto da Eliane Dias. Prova do Ministério Público 2010, SESP-1NB. Muita coisa passou batida aí em relação à banca, a questão estrutural, sobretudo. Mas a banca ficou tão empolgada aí com a forma como ela mencionou o planejamento tático operacional, que nem se preocupou com as conexões, a ausência de conectivo, de coesão. Está tudo certo. Mas foi ótimo, hein, Eliane? Que maravilha, hein? Que notaço. Vamos ver o notaço aí? Veja lá, acompanhe. Olha aí, o notaço da Eliane Dias. Nota no conteúdo, olha só. Soma das notas obtidas. Gente, a Eliane aí tirou nota 10 no conteúdo. Eita, que legal. Agora, olha só, uma coisa que você vai ter que observar aqui em relação ao SESP. Manoel, dá para ver bem esses números aqui embaixo? 29, 10, tá? Vamos lá. Olha só, gente. Número total de linhas efetivamente escritas. Aquilo que a gente mencionou na nossa análise de editais. Ela escreveu 29 das 30 linhas. Isso aqui aumenta muito a nota dela. Isso aqui melhora, porque reduz a gravidade desses erros aqui. Se ela escreve muito, olha só, você teve... Vamos contar os erros. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Já está lá embaixo, né? Agora que eu me toquei. Aqui, professor. Vamos lá, olha só. Você teve 10 erros. Quanto dá de erros? 10. Então, ó. Número de linhas efetivamente escritas. Número de erros. Está vendo aqui? Então, número de erros e número de linhas. Está aqui. Esse cálculo que ele fez aqui, né? Olha a redução aqui. Qual foi? 0,69. Então, a nota da Eliane aí na prova dela, né? Carro de Tec, 9,31. Foi um notaço. Grande nota mesmo. Então, ó. 10 erros. Umas desses 10 erros representaram aí. Está vendo? Cada um valeu quase um décimo. Quase um décimo aqui em relação a isso. 0,6. Então, você tem meio décimo por erro. Aproximadamente. Certo? 10 ocorrências gerais. Alguns de concordância e tudo mais. Então, é. Nota dela. Nota máxima. Muito legal aí. 9,31. Então, o SESP faz aquele cálculo. Se você observar bem. Naquela aula que nós vimos lá, naquele módulo em que nós analisamos os editais, vimos alguns editais do SESP, o NB, e você percebeu de que maneira a banca calcula a média. A nota final, a nota do conteúdo e tal. Total, né? A nota geral é igual a nota de conteúdo menos. Total de linhas efetivamente escritas sobre o número de linhas. Não tem aquele negócio? O número de erros. Naquele cálculo lá que o SESP faz, ele procurou avaliar todo o conteúdo e você viu. Conteúdo aí. Você viu como o conteúdo ajudou? Ela tirou a nota máxima em conteúdo. A nota máxima. E nessa nota máxima de conteúdo, isso tudo fez uma grande diferença. Você percebe muita relação em relação a isso. E claro, nesse contexto aí é importante você se ligar. Certo? Beleza? Vamos avançar então. Continuando. Próximo bloco, na próxima aula, a gente vai analisar outros textos, outras formas. Parabéns para a LN Dias aí. Tudo de bom aí. É muito importante a gente estar sempre avançando, avaliando esses temas e sempre caminhando aí. Tá certo? É isso aí. Até lá. Forte abraço. Tchau.